E aí rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeozão certo mano só mais 180 números aí da motinha para quem quiser já arrasta aí para cima arrasta não é vai aí embaixo no primeiro link já compra seu nome garanta seu número certo motinha filé 3.400 km só pegar e acelerar vamos que vamos agora para o vídeo ai rapaziada agora vou esperar meus amigos chegarem aqui Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí